É nóis família, MC Ed, parte MC Luquinha JL Meu parceiro não tá aqui mas eu vou mandar E aí meu mano, forte abraço E é mais ou menos assim ó A vida na periferia, como é difícil viver desigualdade Violência tá difícil de entender Minha vida foi complicada, tive várias opções Canta funk, estudar, trabalhar ou ser ladrão Ladrão não quis porque eu sempre fui bem cauteloso Jamais tive o pensamento de atrasar o lado dos outros Tem vez que oportunidade passa e você nem vê Talvez dali cê mudaria o seu jeito de viver Honro tudo que eu tenho por tudo que batalhei Honro também pelo método de tudo que conquistei Já pensei até em ser político em Brasília E arroba igual eles, mas pra dar pra quem precisa Eu já quis ser importante como para que Obama Luta pela igualdade, não ia ligar pra fama Mas só que quem nessa vida não tem o sonho de ser Um jogador ou um artista dos que passa na TV Se você tem esse sonho, luta pra virar verdade Corra sempre pelo certo, que nisso terá vantagem Eu já sei qual é o valor do sofrimento e o suor É por isso que eu estudo pra ter uma vida melhor Inveja eu sei quem de monte, o assunto é curioso Só porque anda na marca falando que ele é criminoso Mas pra essa coisa assim, posso dizer que eu nem ligo Se tem muitos comentando, é porque eu sou bem-vindo A violência hoje em dia aumenta cada vez mais Só que vai matando filho e filho matando pai Avistando tudo isso fiz uma oração pra Deus Pra abençoar minha família e guiar os passos meus Meu Deus, meu Deus, meu Salvador Livra de todas as maldades, seja o meu protetor Me dê força de vontade, faz de mim um vencedor Aê Luquinhas, valeu moleque Ó saudade, ó, você cantando comigo Da antiga É nóis moleque, até me emocionei, ó Da hora